Bem-vindos ao canal Cruzeiro Sangre Azul, deixa o seu like no vídeo aí, se inscreva no canal e ative as notificações, bora para o vídeo. Eu, o Alexandre Simões, o Milton Naves, uma quinta-feira repleta de assuntos, principalmente o Cruzeiro, que joga hoje à noite um jogo com o Sampaio Correia. Ô, Simões, como é que o Luxemburgo vai agora motivar essa rapaziada para esses dois jogos? Porque já ficou claro no jogo contra o Vitória que é um climão de fim de feira no Cruzeiro. É dar oportunidade para quem não vinha jogando, colocar mais garotada. Tudo bem, Simões? Tudo tranquilo, Léo. Importante o pessoal dar o like, né? Porque tem a máxima do Edu Panze, né? Se não der o like, o time perde. O time não ganha, exatamente. O time não ganha. E todo mundo vai jogar, né? Cruzeiro, Atlético, América, todo mundo tem jogo recente. Ô, Léo, o Cruzeiro, ele precisa afastar qualquer risco de rebaixamento da forma mais urgente possível, né? Existe ainda essa possibilidade, ela é muito remota, acredito até que nem vai acontecer, porque precisa acontecer uma série de resultados, mas, de toda forma, o Cruzeiro precisa resolver essa situação, não pode deixar para a última rodada, porque você imagina o desespero, Léo, o Cruzeiro chegar contra o Náutico no Mineirão, ainda correndo algum risco, mesmo que muito pequeno de rebaixamento, eu acho que é um cenário que precisa ser evitado. Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente, Simões. E tem outra. O Cruzeiro está aí em discussão com o Mineirão, querendo colocar 60 mil pessoas, né? Para a torcida aí. Foi uma festa muito bonita no jogo contra o Brusque. Mas se o Cruzeiro tem um resultado ruim hoje, chega com algum risco, ao invés de ter 60 mil ali para dar uma força para o time, para ter um 2022 melhor e tal, para terminar o ano bem, é 60 mil botando uma pressão maior ainda, Simões. Exatamente. E a gente não pode também desconsiderar um fator, né, Léo? O time do Cruzeiro é um time com muitos jovens. É. É um trabalho do Luxemburgo, Edu Pantes falou até uma coisa interessante, né? Às vezes os outros treinadores não tiveram essa possibilidade de lançar tantos jovens, porque o Cruzeiro não estava sofrendo com o Transferban, né? É verdade. Com o Luxemburgo, ele chegou sem o Cruzeiro poder contratar. Então, se o Cruzeiro não podia contratar, ele tinha que armar a equipe dele com aquele elenco que ele tinha. E aí, lógico, tem o mérito do treinador também, porque alguns jogadores, eles evoluíram. O Adriano é um caso claro de evolução nas mãos do Luxemburgo. O Vitor Leque, ele tem mérito. E o Adriano parece que está resolvendo, né? É até bom que a gente vai conversar com o Samuel, situação de contrato, né? Exatamente. Tem uma matéria do Samuel e do Pio já no site da Itatiai sobre esse assunto aí, falando sobre isso. O Thiago, por mais que ainda precise fazer gols, mas o Thiago sofre um processo de evolução, não sei se você concorda comigo. Sim. Eu acho que a palavra que você usou, o verbo, sofre. Né? Ele está meio que forçado, mas ele vai... Mas é muito mais jogador do que era com os outros treinadores. Muito mais. Não dá para comparar. Até porque ganhou confiança, né? Exatamente. Aquele tempo que é bem característico aqui do Nordeste Brasileiro, há pouco, aquela chuva bem passageira aqui que nem tem previsão para chuva hoje aqui em São Luís, capital do Maranhão. E choveu há pouco, mas já passou o tempo com aquele sol maravilhoso aqui no Maranhão. E o Cruzeiro, desde o início da madrugada, veio num voo direto da Azul, chegou e a concentração neste momento no Hotel Brisa Mar. Bem de cara para o mar é a concentração do Cruzeiro aqui em São Luís. O Vanderlei trouxe 23 jogadores para este compromisso e a conversa o tempo inteiro. Ele só vai confirmar o time no vestiário do Estádio Castelão para este compromisso contra o Sampaio. Mas a conversa é de ter uma postura diferente. O Cruzeiro precisa se despedir nesta reta final de uma forma honrosa. Deixou aquela impressão maravilhosa contra o Brusque, mas aí no jogo seguinte, tudo bem, o Vitória estava jogando a vida, mas o Cruzeiro dormiu completamente, principalmente naquele primeiro tempo. E com pouco tempo de jogo já estava perdendo de 2 a 0. 3 a 0 foi o placar e poderia ser maior se não fosse mais uma boa atuação do goleiro Fábio. Sobre esta impressão a ser deixada, muitos jogadores a gente já trouxe aqui com contratos se encerrando, mas mesmo quem não vai ficar, às vezes aquele jogador já tem aquele feeling e o Cruzeiro não vai renovar o contrato. Mas quem o Vanderlei trouxe aqui para São Luís, Léo Figueiredo, ele quer uma postura diferente. E ele falou na última entrevista, a motivação tem que ser vestir essa camisa. E pensar, mesmo que o jogador não vá ficar na próxima temporada, ele terminando bem uma Série B, ele pode conseguir outros clubes, outros times aí no nosso futebol brasileiro. Então vamos ver se essa postura realmente será diferente à noite e é o que o torcedor espera. Pelo menos isso, né, Léo Figueiredo? Bom dia. Bom dia, Samuel. O Cruzeiro precisa, pelo menos, de uma mudança de postura. Eu concordo com essa expressão do Vanderlei, porque a partida contra o Vitória foi qualquer coisa de horrorosa. No comportamento do time, né? Vão ser nas duas últimas rodadas que o Cruzeiro vai começar a jogar um futebol brilhante. Eu não espero isso, eu acho que o torcedor também não. Mas a gente espera entrega, né? Uma intensidade maior do time. O Cruzeiro vive muitas incertezas nesse momento, né? De quem vai, quem fica, vai virar SAF, como ficam contratos dos jogadores, quem vai seguir, se vem um novo comando, e não tô falando um novo comando sem seu Luxemburgo, que também é outra incerteza. Incertezas causam desconforto em qualquer local de trabalho, né? Traz uma insegurança. Mas ela também pode ser transformada em motivação. Motivação pra continuar no próprio Cruzeiro, pra renovar um contrato, pra mostrar futebol, pra procurar um outro clube. E deixo claro aqui pra essa rapaziada que vai fazer esses dois últimos jogos, que a última impressão é a que fica. Então, se tem algum time pensando, olhando algum jogador do Cruzeiro pro final do ano, é um ótimo momento, e o Cruzeiro continua sendo uma vitrine gigantesca, mesmo estando na Série B, pra qualquer jogador, pra conquistar um contrato pro próximo temporada, pra permanecer no Cruzeiro. Então, que o Luxemburgo consiga passar isso pros jogadores. Porque isso, ô Samuel, já é motivo demais pra correr bastante em campo. Com certeza. Ô, Simões, o Léo usou aí. Última impressão é a que fica. Contra o Vitória, o Vanderlei chegou até a dizer, se fosse avaliar por esse jogo, tinha que mandar todo mundo embora, inclusive ele, Vanderlei e Luxemburgo. Então, são dois jogos agora, nesta reta final, de repente, um jogador não pode ganhar um contrato de um ano, mas ele pode ter uma perspectiva diferente. O Cruzeiro tem aquela dificuldade, que vai ter que pagar uma dívida milionária, duas, aliás, pra contratar. Então, de repente, pra começar o ano, esse atleta aí que demonstrar uma postura diferente, ele pode ter ali um contrato renovado com uma condição melhor pra, pelo menos, o Cruzeiro ter aí um elenco pra o início de 2022, hein, Simões? Pois é, Samuel. Um abraço, bom dia. Eu acho que isso aí serve muito mais como uma tentativa de motivação do time do que qualquer coisa. O Cruzeiro já tem que ter a definição de quem serve ou não serve pra 2022. Faltam dois jogos pra terminar a Série B, não acredito que a avaliação do Luxemburgo, da diretoria, vai ser em cima de desempenho do jogador contra o Sampaio Correia em São Luís ou contra o Náutico no Mineirão na última rodada. Esse planejamento, a partir do momento que o Cruzeiro já não tinha mais chance de acesso à Série A, já tinha que começar a ser feito. Até porque o time vai jogar em 2022 a Série B pela terceira vez. É um recorde entre os grandes. O Vasco vai jogar pela segunda em 2022. Mostra como é o novo cenário da segunda divisão do futebol brasileiro. Sem o Grandes cair com a cota de TV como se ele estivesse na Série A. e o grande problema do Cruzeiro pra se organizar é isso que você colocou aí. Tem que pagar cerca de 15 milhões pra poder ter o direito de contratar atletas e inscrever pra temporada 2022. Essa aí é a grande pedra no caminho do Cruzeiro para o planejamento da próxima temporada sem dúvida nenhuma, Samana. Pois é. Vamos ver então. Antes de tentarmos aqui imaginar o que vai fazer o Vanderlei tem muitos problemas. Eu tô curioso pra saber qual time ele vai colocar em campo. Vamos trazer aqui no Rádio Esportes 11h59 uma palavra sempre importante renovou o contrato recentemente goleiro Fábio e ele começa falando sobre esta renovação os planos pra próxima temporada fala o Camisa 1 Celeste aqui na Itatiaia. Em relação a renovação foi tudo caminhando da forma mais transparente possível Deus sempre direciona no momento certo a hora certa e focado em jogar fazer sempre o melhor pelo Cruzeiro e no tempo certo Deus ia direcionar essa renovação da forma mais tranquila possível e graças a Deus consegui mais uma vez essa renovação e poder vestir a camisa do Cruzeiro mais um ano e espero poder ajudar 2022 aí é o nosso objetivo maior que é o acesso né em relação aos planejamentos é crucial Vanderlei né que sabe o que é o campeonato brasileiro independente da divisão ele já foi campeão da Série B e tem cinco títulos de campeonato brasileiro aí da Série A então sabe fazer o que é necessário em termos de planejamento de formação de elenco né da pressão que é toda do Cruzeiro mais um ano e a gente tem que dar essa resposta pro nosso torcedor dar alegria pro nosso torcedor e o Vanderlei tá com esse pensamento fazer uma equipe forte jogadores que sabem dessa dificuldade que vai ser a temporada de 2022 pela obrigação pela pela força que a gente tem de camisa e a responsabilidade de subir então é continuar dentro desse planejamento jogadores com qualidade pra que a gente possa ter uma equipe forte pra 2022 pra que a gente possa tá forte em todas as competições e alcançar êxito Fábio também comentou sobre até quando pretende jogar se vai ser o último contrato com a camisa do Cruzeiro e depois a aposentadoria vamos ouvir o que disse o goleiro Celeste é eu sempre fui focado no momento né moldei a minha carreira toda sempre fazendo o meu melhor dentro da temporada não pensando quanto tempo eu ia jogar fazer história numa grande equipe como Cruzeiro e sempre fui trabalhando dessa forma dentro dos meus contratos e nunca planejando que eu ia jogar tantos anos ou quantos anos eu ia ter de carreira trabalhei esse 2021 no meu máximo me dediquei em todos os treinamentos nos jogos no máximo que eu pude em 2022 só penso em fazer o meu melhor dentro de campo nos treinamentos e nos jogos para ajudar os meus companheiros aí nessa longa temporada de 2022 e para fechar Fábio voltou a falar sobre o planejamento Cruzeiro tem que voltar de qualquer jeito para a Série A do Campeonato Brasileiro o clube que sofreu mais uma vez nesta Série B principalmente com algumas escolhas erradas e ele faz aqui um diagnóstico do que o Cruzeiro tem que fazer para ser diferente é todos nós que amamos o Cruzeiro queremos o Cruzeiro novamente na Série A quem ama o Cruzeiro quer sempre o melhor e a gente teve experiência que tem que começar desde o princípio da competição nosso primeiro turno tanto no ano passado como nesse ano de 2021 foi muito abaixo principalmente jogando em casa e isso daí pesa muito no restante da competição porque você tem que jogar no limite tem que ganhar 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 e a gente sabe que não é dessa forma mesmo assim a gente fez um aproveitamento muito bom depois da chegada do Vanderlei tem que ter o planejamento de uma equipe forte ver quem vai ficar quem não vai são coisas do futebol mas a gente tem que fazer o melhor planejamento possível dentro de todos os sacrifícios possíveis para a gente ter uma equipe competitiva em janeiro para se preparar dentro do mineiro e focar nas competições que a gente tem tanto na Copa do Brasil que a gente tem a possibilidade pela camisa e se tiver uma equipe consistente forte de buscar bons jogos e pela tradição da nossa camisa e se a gente tiver a qualidade do elenco necessária para buscar os títulos e no nosso foco principal que é o acesso é começar com tudo desde o primeiro primeiro jogo a equipe já está preparada para as adversidades dificuldades e aí sim dá o presente maior para o nosso torcedor que é o acesso ô Simões o Fábio disse aí sobre começar bem o planejamento o que não aconteceu nos dois últimos anos né pois é exatamente ô Samuel e é interessante porque a gente imaginava que o 2020 fosse um cenário para o Cruzeiro aprender o que é a Série B e planejar o 2021 e a gente viu um 2021 pior do que um 2020 a campanha na Série B será inferior e o time é ainda mais fraco do ponto de vista técnico do que o montado na temporada 2021 Samuel e olha que as contratações eu não tenho a certeza desse número mas assim no geral eu acho que o Cruzeiro contratou mais em 2021 do que em 2020 e errou muito mais também Samuel pois é Álvaro Damião vamos lá para a bola daqui a pouco o Léo Figueiredo fala sobre os times como que chega esse Sampaio Correia vem de derrota na última rodada para o Náutico tem desfalque não tem desfalque fale mais sobre o Sampaio Álvaro Damião boa tarde boa tarde um abraço para você Samuel para os ouvintes do Rádio Esportes o Sampaio vem numa situação semelhante a do Cruzeiro tem 46 pontos é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro da Série B a mesma pontuação do Cruzeiro só que está uma posição abaixo pelos critérios de desempate a derrota para o Náutico foi por 2 a 1 foi a última partida dele na Série B e para jogar hoje contra o Cruzeiro tem alguns problemas o técnico João Brigatti alguns jogadores que são considerados titulares são dúvidas estão sendo reavaliados e só será escalada só será escalada ou não esse jogador momentos antes da partida só saberemos momentos antes da partida caso dos laterais o Adson e Alisson do volante Eloir e do meia Nadson todos eles recuperando de lesão o provável time do Sampaio Correia para enfrentar o Cruzeiro seria este Luiz Daniel o Adson Alain Godoy Nilson Júnior e Alisson Betinho Ferreira e Léo Arthur Rony Pimentinha e Jackson deixa eu dar um recado para você que vai se hospedar em Belo Horizonte para você que está vindo para a capital dos mineiros atenção para essas duas indicações uma é o Impa Suites no bairro Cidade Nova e também no Gamileira lá você vai ter conforto qualidade e o melhor custo-benefício da capital acesse imparoteis.com.br agora se você quer uma opção no bairro Luxemburgo ao lado do centro aí você quer o Ville Celestine um hotel de alto padrão com piscina sauna quartos altamente confortáveis uma infraestrutura de dar inveja nas maiores redes do país acesse vilicelestine.com.br ou ligue 3614-9900 3614-9900 o Pimentinha que volta hoje a equipe do Sampaio Correia ele foi poupado na última rodada será titular novamente pelo time de São Luís da Linda Maranhão Samuel pois é esse Pimentinha aí é danado tem que ficar de olho nele o Léo Figueiredo o Adriano volta o Romulo vai para a direita dúvida ali na zaga Rodolfo o Léo Santos Fábio Romulo Léo Santos ou Rodolfo Eduardo Brock e dúvida também se o Felipe começa na esquerda como lateral ou se ele vai adiantado porque não tem o Vitor Lec e não tem o Wellington nem Adriano Lucas Ventura Giovani Thiago é o centroavante Claudinho eu acho que começa Vitor Roque tenho dúvida vamos ver o que vai fazer o Vanderlei e aí Léo Xemburgo fala aí no Rádio Esporte para a gente fechar ah seu Venâncio olha eu gosto do retorno do Romulo à lateral esquerda porque a partida do Norberto contra o Vitória foi horripilante me surpreendeu inclusive o Cáceres não jogar jogar o Norberto o Romulo na lateral ele tem feito alguns bons jogos a volta do Adriano no meio campo é ótima porque o Adriano dá mais pegada ali na meiuca com o Lucas Ventura que é o Nonoca o Cruzeiro fica mais pegador contra esse Sampaio Correia que tem uma boa campanha como mandante ele tem bons números como mandante eu estava acompanhando aqui são nove vitórias quatro empates cinco derrotas para uma campanha mediana do Sampaio o Cruzeiro vai ter que jogar bola fora lá na frente eu fico com muita dúvida Samuca porque eu gosto do Claudinho o Claudinho é um bom jogador tecnicamente dá para ver que ele se entende bem com a bola mas o Claudinho está jogando 2021 no ritmo da Copa de 70 sempre tem que ter uma parada tem que pensar demais com a bola no pé ele tem que se decidir mais rapidamente ele tem que ser mais intenso porque qualidade ele tem então o Claudinho é um cara que pode sim evoluir no Cruzeiro que pode entregar mais diferentemente do Felipe Augusto se vai na lateral se vai na frente a gente já sabe o que pode acontecer e o Vitor Roque sempre uma esperança uma expectativa do garoto ir ganhando milhagens ir jogando cada vez mais mas ainda muito cedo em alguns lances a gente vê que ele dá uma titubeada até fisicamente ele precisa desenvolver se jogar bom mas não pode ter nenhuma pressão para cima do garoto é isso aí e eu estou querendo ver o Vitor Roque também como centroavante mesmo pela beirada não atuou assim na base e o Vanderlei vem tentando aqui no Cruzeiro o Vitor Roque